Olá amigos da TV Impacto, Lorena Morena na rota do crime. Manhã de sexta-feira, vamos dar as informações de hoje. Corró amanheceu lotado, viu? Você vai acompanhar cada situação. Vou colocar só um trechinho aí da transferência para você ver aí a quantidade dos elementos que passaram a noite por aqui no Corró da Delegacia de Polícia Civil. Teve tráfico de entorpecente, teve gente que apresentou a CNH falsa para o Detran e acabou sendo preso. Isso mesmo, teve assaltantes marrentinhos que acabaram presos. Vamos acompanhar tudo isso nessa matéria de hoje. Vamos começar falando sobre esses dois assaltantes, dois indivíduos meliantes jovens, um de 18 anos e o outro de 19. Ontem, por volta das 21 horas, ali no bairro de Fátima, eles assaltaram uma jovem, isso mesmo. Anunciaram o assalto, os dois estariam em uma motocicleta. Essa moto que você está vendo aí, essa motocicleta preta, quando eles avistaram a jovem caminhando ali no bairro de Fátima, próximo à escola Onésima. Garupa desceu da motocicleta, anunciou o assalto, pediu a bolsa e pediu que ela não reagisse, senão ele iria atirar. Exatamente, acabaram levando a bolsa da jovem, prenderam fuga. Só que, olha só, a curtição durou muito pouco tempo, viu? Polícia militar acabou abordando eles logo mais à frente e constataram que eles estariam com o celular furtado. Eles tiraram o celular da bolsa, jogaram a bolsa da jovem fora, né, com todos os documentos, para dar toda aquela trabalheira para retirar tudo depois. No momento que a polícia fez a abordagem, pegou o celular do rapaz ali e pediu para que fosse feito o desbloqueio. Tinha uma foto da jovem na tela do aparelho celular. Foi aí que eles vieram parar aqui, ó, no corró da delegacia de polícia civil. As jovens foram avisadas, eram duas garotas que estavam caminhando e verificaram que realmente tratava-se do assalto em que elas haviam sofrido. Reconheceram os dois elementos, inclusive marrentos, mal educados, né? Você vai acompanhar aí o momento em que o nosso amigo Pião, em cima do lance, fez a entrevista. Logo em seguida, você vai também acompanhar nesta manhã, já de sexta-feira, os dois aí muito mal educados. Deram cotoco para a imprensa, quase caí na transferência. Eu vou colocar para você acompanhar aí. Hein? Tá só tô mostrando a carinha. Não. Agora tô. Agora não sabe mais de nada. Não. Não deu satisfação pra ti, nada. É? Sim. Sim. Diretamente para a justiça. Os dois estão aqui, à disposição do Poder Judiciário. Só a justiça vai resolver a situação desses dois rapazes que estão aqui. É, tô te acusando de ação. Isso é verdade? Não sabe? Não cometeu o crime? Não sabe. Tua mãe já veio aqui? Não. Não. Nem o familiar teu não veio. Como é o teu nome? Maicon. Maicon, depois eu respondo de outro crime ou não? Tem passagem. Ah, tem passagem quando tu era menor, mas agora tu não cometeu o crime? Não, tem de nada. Não sabe de nada, diz o Maicon que ele não sabe. Positivo, isso mesmo. Nas nossas rondas aí, nós nos deparamos que esses dois indivíduos é um motocicleta, chamou a atenção da guarnição, né? E nós resolvemos fazer a abordagem. No momento da abordagem aí, foi encontrado um aparelho celular, que seria da vítima. Porém, até então, nós não sabíamos que eles tinham realizado esse assalto aí. Aí foi no momento exato que uma outra VTR chegou junto e já estavam atrás dele, na verdade, né? E as vítimas estavam às proximidades também. Exatamente, né? Mais desses indivíduos foram presos pela polícia, foram apresentados aqui, foram lavados procedimentos que tem que ser feitos, lavados pra grande. Agora eles estão sendo identificados e, posteriormente, eles vão para penitenciários e vão ficar à disposição da justiça. Um lugar de criminoso? É, eles não estão respeitando as leis, eles não estão respeitando a sociedade, os procedimentos são realizados e o resultado é isso, penitenciário. Muito obrigado. Isso mesmo, o nome deles, Maicon Gabriel de Jesus da Silva, que é o garupa, que desceu e anunciou o assalto, e o Bruno Andrade da Silva, o motorista. Esta manhã foram transferidos. Agora você vai acompanhar esta outra situação aí, que é o Jonildo dos Santos Machado. Esse rapaz, ele foi parado em uma fiscalização do DETRAN e apresentou uma CNH falsa. Isso mesmo. Sabe aquela pressa de você tirar a sua habilitação, sua documentação, sem precisar fazer prova e tudo mais? Pois ele caiu, foi num golpe em Capanema. Segundo ele, pagou R$ 3.500,00 por uma habilitação falsa, né? Tomou no olho, como diz o ditado. Acabou sendo preso, passou a noite no Corroda da Legacia. Nesta manhã também vai junto aí no Camburão. Olhamos um pouquinho da entrevista, você vai acompanhar. A habilitação aí é trabalhar com a mulher da habilitação que ele cobrou, a habilitação por R$ 2.000,00, é isso? R$ 2.500,00. R$ 2.500,00. De quem tu cobrou? Fui lá em Capanema. E aí, deu ver, ó. Tu é daqui de Santarém? É daqui de Santarém. Quem foi que te vendeu essa habilitação? Eu acho que a casa, eu falei lá em Capanema. Eu falei lá em Capanema e Belém. E aí veio lá atrás e sujou. Aí a xerrafada de preto à disposição da autoridade policial. Na agência do DETRAN, alguma pessoa interviu essa negociação? É um cara que foi lá comigo, que trabalha lá dentro e faz isso aí pra mim. Você chegou a pagar quanto? R$ 3.500,00. R$ 3.500,00, muito caro a habilitação, pra depois ser falsa. Se fosse falsa, o cara vai me saber que não vai estar preso, por causa dos outros. Já foi esperado uma vez, não? Graças a Deus, não. Então tu é que se apresentou numa bocha daqui? Numa bocha, se eu soubesse que fosse falsa, eu ia dizer que tinha habitação? Eu falei, não tinha. Eu ia falar, gostei, não tinha habitação, e pronto, eu botei a presa. Pediram, vi de boa, vi de boa. Este outro jovem que você está vendo é o Francioli Repolho dos Santos, esse mais fortinho. Ele, gente, foi preso com 11 petecas de entorpecente. Aqui ele disse que foi 5, depois mudou pra 7, mas a verdade é que a quantidade eram 11, viu? 11. Segundo ele, era pro próprio consumo. Tá cheirando pra caramba, hein? Esse rapaz acabou sendo preso com essa quantidade de entorpecente. Diz que era pro próprio consumo e se diz viciado. Conversou um pouquinho com a equipe de reportagem, falando sobre o assunto. Esse daí é o Francioli Repolho dos Santos. Ele foi preso ali no bairro Santo André. Drogas, qual vai, tu? O André, mas o que é só que não vai, tu é viciado. Você é viciado? Você é viciado. O Francioli está aqui, está sendo transferido para penitenciário. Bom, gente, agora tem um aí, olha, que a gente nem gravou com ele. Pegou um saravá de porrada do próprio sogro. Ele passou a noite no corró, mas nesta manhã foi liberado. Foi feito um TCO, que é o termo circunstanciado de ocorrência. Ele vai responder aí, né? Acabou tendo vias de fato, agressões com o próprio sogro. Mas ele que levou a pior, de cabeça rachada e enfaixada. Esse daí é o Tiago, que levou um saravá do próprio sogro. E ainda acabou preso. Esta manhã você acompanha aí, ele saindo da delegacia de polícia civil. Ei, moço, o que aconteceu com você? Por que teu sogro te bateu? Bom, gente, então essas são as informações nesta manhã de sexta-feira, diretamente aqui da delegacia de polícia civil. Eu espero que você curta, comente, compartilhe. Siga a nossa página no Facebook, Jornal O Empato. Muito obrigada e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.